Olha só pessoal, nossa aula de hoje que eu quero colocar na internet pra vocês é como preparar panquecas sabor pizza. Minha assistente, esposa, amiga, companheira Adriana vai cortar pra gente ver essa panquequita. Gente, desculpa aí, mas eu vou almoçar panqueca hoje. Vira ela pro meu lado aqui. O que é isso? Mussarela, apresuntado, orégano e tomate. Fica ligadinho que hoje tem aula de panqueca. Delícia! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma receita diferente. Eu tô sempre apresentando pra vocês receitas de confeitaria, bolo, doce, mousse, chocolate. Hoje eu quero fazer panqueca. Hoje eu tô com vontade de almoçar panqueca. E nós vamos preparar uma panqueca de pizza. Pizza de presunto, queijo e tomate e orégano com azeite, claro. E pizza de calabresa cebo. Pizza não. E panqueca de pizza de calabresa cebolada. Pra isso nós vamos começar pela massa da nossa panqueca. A gente vai colocar a nossa farinha aqui aos poucos. A gente vai colocar a nossa farinha aqui aos poucos. Bom pessoal, como na vida a gente tem que fazer as parcerias certas, eu estou fazendo a parte mais difícil, que é ficar olhando aqui na tela da câmera e a minha esposa vai fazer a parte mais fácil, que é fazer a panqueca, tá? Então olha só, você pega uma quantidade de uma concha, enche, distribui na sua frigideira e aí vai girando pra que a massa ela vá, olha lá ó, pegando as bordas da frigideira, olha que legal. Isso é um trabalho muito técnico. É, o trabalho muito técnico é segurar a câmera como eu tô fazendo, tá? Então olha só, ela faz todo esse movimento circular. É lógico que todo mundo sabe fazer panqueca, menos eu. Mas tá ali a dona Adriana terminando e daqui a pouco a gente vai rechear e cobrir com um molho de tomate bem especial, de tomates frescos que a gente fez aqui, deixou congelado. Hoje vamos descongelar pra fazer esse videozinho pra vocês. Gente, pra impressionar a namorada, pra impressionar a noiva, pra impressionar a sogra, impressionar o pastor da igreja, faz uma noite da panqueca na sua casa, convida os irmãos da igreja, convida o pessoal da empresa, sabe? Faz um negocinho legal, dá pra você fazer tanto recheio diferente, dá pra você fazer de baião de dois, dá pra você fazer de pizza, dá pra você fazer doce, você faz do jeito que você quiser, de palmito, é uma infinidade de recheio, tá bom? Hashtag vamos prosperar. Bom pessoal, meu molho já está ali no jeito, é um molho de tomates frescos, nós temperamos apenas com cebola, alho, sal e algumas especiarias, de acordo com aquilo que você tem aí na sua cozinha, mas é um tempero bastante simples, você pode fazer ele a bolonhesa, colocar a carne moída, mas como as nossas panquecas não são de carne, nós decidimos não colocar carne, então um molho de tomate simples, temperado com azeite, cebola, alho. Bom pessoal, a montagem da nossa panqueca é muito simples, você pode colocar quantas fatias de queijo e presunto você quiser. Como o mercado Matsu aqui, eles não cortam muito fininho meu presunto e meu queijo, eu vou colocar uma de cada, tá? Presunto, queijo, queijo, presunto, tomate. Aí vai do gosto do cliente, você que manda. Eu não ponho sal, não ponho nada, o tomate está in natura, porque eu não sou lá um adepto de comidas naturais, mas quanto menos sal, melhor, tá? Então eu coloco a azeitona a gosto, e aí na hora de fechar, a minha dignícia, minha esposa, a primeira dama, está dizendo que eu preciso apertar bem. Então, ó, eu vou tentar apertar bem, sem quebrar a massa, claro. Apertei bem, a parte drobada ficou por baixo, e eu vou colocá-la aqui na minha forma. Então eu vou dar uma pausa nesse vídeo, já já eu venho mostrar como que eu vou fazer a minha panqueca de pizza de calabresa com mussarela. Pessoal, pro preparo da nossa panqueca de calabresa, eu ralei calabresa. Aqui tem calabresa ralada, cebola e orégano, tá? Então, a montagem também é bastante simples, eu vou colocar mussarela, calabresa, e a minha esposa levou as azeitonas, porque ela disse que é muito sal pra uma panqueca só. Então a gente vai fazer só com a calabresa e a mussarela, que já são elementos salgados. O que você poderia pôr aqui? Poderia pôr azeitona, poderia pôr tomate, poderia colocar qualquer coisa que combine com pizza. Até um extrato de tomate aqui na panqueca ficaria legal, tá? Então essa é a minha panqueca de pizza de calabresa cebolada com mussarela, tá bom? E eu pauso esse vídeo e volto daqui a pouquinho. Enrola bem firme. Olha só. Olha só, pessoal, sobrou esse poquitiquitico aqui de calabresa. Eu trago pro meu molho, porque eu não vou perder. Se você contar as minhas panquecas aqui, vai ter 11, porque na hora de enrolá-las, eu, infelizmente, eu perdi um integrante da minha equipe, e uma das panquecas se quebrou, infelizmente. Olha só. Tô aqui com o meu molho especialíssimo. Minha mussarela acabou, mas sabe o que eu poderia fazer aqui? Vou colocar aqui em cima queijo ralado, mussarela, e ia ficar sensaciocrivel. A mão misteriosa entra com o queijo ralado. Você pode também pedir pra ralar parmesão fresco, e vai ficar sensacional. E, obviamente, depois que essa panqueca ficar pelos seus 10, 15 minutos no forno, a gente pode regar com aceite. A hora é de eu cortar este vídeo, e depois vou almoçar. Mas eu volto, claro, mostrando como que vai ficar essas lindas panquecas. Tchau. O que que é isso? Mussarela, apresuntado, orégano e tomate. Fica ligadinho que hoje tem aula de panqueca. Delícia.